Em ano de Jogos Olímpicos, a Fena Clubes garantiu que alguns dos maiores atletas brasileiros estivessem entre os palestrantes da primeira semana nacional dos clubes. São eles, César Cielo, Hortência, Lars Grael, Robert Scheidt. Além de compartilharem detalhes das experiências competindo em altíssimo nível, suas histórias e conquistas servirão de inspiração para nossas vidas. Para mais informações, acesse www.fenaclubes.com.br.